Música 11 horas e 28 minutos, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias, daqui a pouquinho sorteio do show de Jorge e Matheus, sexta-feira na Espopardo. Bom dia André Luiz Rubio. Bom dia, bom dia Claudinho, bom dia amigos da nossa TV SCN, um abraço a toda a galera ligada com a gente, a expectativa desse sorteio, muita gente participando, colando aí os seus cupons, preenchendo os cupons do jornal SCN Notícias, são quase aí dois, três meses de promoção, então a gente agradece já essa grande participação, a gente tá pegando os cupons aí nos nossos bastidores, muita gente participando, colocando os nomes, preenchendo, expectativa de uma grande audiência hoje também, pra ver esse sorteio e quem vai ganhar esse camarote na faixa, né Claudio? Legal, agora André Rubio, ontem reunião da Associação Esportiva Santa Cruzense, alguns pontos discutidos nessa reunião, o primeiro, você se recorda, sábado conversávamos com o Galeguinho, da possibilidade de uma parceria, é Grêmio Orinhos? Grêmio Orinhos, é uma parceria pras categorias de base, mas ontem o Conselho foi contrário à ideia. Não gostou da ideia do Conselho? Não, o Conselho até gostou da ideia desde que entrasse alguma coisa, né, um capinzinho, quando não vai entrar, o Conselho acredita que outros empresários irão procurar a Santa Cruzense oferecendo dinheiro pra cuidar da categoria de base. Agora, se for pra colocar qualquer um, que nem categoria de base, que chega o Tupan jogar igual aconteceu aí, o time não tá aí pra enfrentar, não adianta, vira bagunça. Não sei, eu não tava na reunião, não gosto de falar, porque primeiro era uma reunião só do Conselho, depois foi do Conselho, Diretoria, não entendi muito bem, então como não estava presente, ainda não tenho maiores detalhes, eu não quero cometer injustiças. Mas eu acho que é um erro do Conselho, se tem uma pessoa que vai tocar a base, vai pagar tudo, e se tiver jogador rebelado vai passar alguma coisa pra Santa Cruzense, é melhor isso do que nada, não sei. É, seria, até o Galego falou com a gente sobre isso, seria a princípio uma parceria em que o Grêmio Orinhos, a ideia inicial, né, já que acabou não tendo mais conversa, a ideia inicial seria, o Grêmio Orinhos entrava com os atletas, com a despesa dos atletas, né, os jogadores, a parte de alimentação, enfim, eles fariam tudo isso, né. Aí ele teria até uma ideia de poder jogar em Orinhos, de repente, algumas vezes, algumas vezes em Santa Cruz, dependeria, claro, de uma autorização por parte da Federação Paulista de Futebol, que teria que ser conversada, mas eu concordo com você, eu acho que, não sei se, de repente, às vezes prematura demais essa ideia, né. A gente tá cansado de ver aí empresários do futebol que chegam aqui pra anunciar aí uma espécie de parceria como essa, pra querer fazer uma parceria como essa, mas às vezes traz aí um time, chega com 10, 11 jogadores às vezes, 14, 15 jogadores, aí no meio da competição eles abandonam, aí o time tem que se virar, ou de repente faz a parceria pra dois anos, o contrato acaba não ficando nem um ano, que pensa só em ganhar dinheiro, em fazer negócio, não sei, eu conheço pouquíssimo, também pra falar assim, pra defender ou falar em nome do Grêmio Orinhos, mas o pouquinho que eu já vi do Grêmio Orinhos, a gente percebe-se que é um trabalho bem feito, não é uma escolinha de futebol onde se cobra a mensalidade dos atletas, é diferente, é um projeto pra revelar jogadores, pra levar jogadores pra fora, pra de repente pra fora do Brasil, pra clubes maiores, enfim, uma série, uma série de times ou de clubes para o futebol mundial até, mas então a gente vai aguardar pra ver aí como que vai acontecer, mas desde já eu penso o seguinte, pra mim, acho que foi prematura essa maneira de se cortar já o Grêmio Orinhos, acho que o dinheiro é o de menos nessa história, já que alguém vai bancar, vai bancar como, vai bancar que jeito, mas quem somos nós, quem sou eu pra falar em nome do conselho, em nome da diretoria Santa Cruzense. E ontem teve um resgate na diretoria, eu brinquei agora há pouco com o Galego, o Babalu, esse é o Babalu da corretora lá em cima, da imobiliária na realidade, né, é Carlos lá do Babalu, não é o Babalu do Chiró, eles brincam aí quem que é o Babalu original. Mas o Babalu, lá atrás, né, nos bons tempos de Associação Esportiva Santa Cruzense, o Babalu era o que corria atrás das plaquinhas de publicidade, ele pegava 50 daqui, 100 dali, pra poder aí, é, tocar a Santa Cruzense. E o Babalu ontem participou da reunião e o Babalu vai voltar a fazer esse trabalho, porque é melhor 100 daqui, 100 dali, do que nada como tá hoje, né. Boa iniciativa, parabéns aí ao Galego, a diretoria, por trazer de volta o Babalu, e que antes de qualquer coisa, né, interesse comercial ou não, de vender placa, de vender anúncios ou não, é um cara que também gosta demais da Santa Cruzense, lá atrás, inclusive, fez esse trabalho, foi diretor muito tempo, trabalhou como voluntário, como todos os diretores da Santa Cruzense, sempre trabalham como voluntário, a gente já sabe disso, conhece há algum tempo, então parabéns aí por essa volta, e boa sorte ao Babalu, né, mais um que vem pra somar, já que bastante gente gosta de dividir, às vezes, a Santa Cruzense. Legal, e ontem, é uma outra pessoa, eu já tenho notado isso desde a eleição, o presidente da Santa Cruzense, Sidney Malusa, cabisbaixo, desde aquele dia da reunião de eleição, eu falei, Malusa tá desanimado, e ontem uma pessoa do conselho me falou que realmente ele tá preocupado, e que diz que hoje, a não ser que ele tenha uma reunião com Bahia, a não ser que arrume uma parceria muito forte, a chance de não termos associação esportiva Santa Cruzense ano que vem, é grande. A gente fica na expectativa pra saber o que vai acontecer, eu acho que, independentemente do que o Malusa tem de bom ou de ruim na manga, né, que eu sei que ele tá armando, pensando, eu acho que não é uma novidade que a dificuldade ia ser grande. ele encarou, ele queria aceitar esse desafio de continuar na frente da Santa Cruzense, trouxe de volta o Galego, trouxe o Hélio, tá juntando o pessoal, como ele fala do Babalu, tá tentando fazer um trabalho, não é novidade alguma que a dificuldade iria existir. Agora, claro que tem muita coisa a se fazer, né, tem muita coisa a se pensar, se trabalhar, se acertar, e eu tô sentindo também uma luz um pouco ausente, mas também é o jeitão dele, né, ele sempre é um pouco diferente dos demais, ele sempre fica mais distante, o Galego, pelo contrário, tá mais no dia a dia, tá presente nas reuniões, nos contatos. Agora dá pra ver, o que eu não quero, eu tô vendo um zoom, 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 já de falar que vai pedir dinheiro, fazer campanha pra pedir dinheiro pra... Vai ter a campanha, eu ia chegar lá, você tá atropelado, vai começar a campanha SOS Santa Cruzense. Aí começa errado, eu sou inteiramente contra esse negócio de pedir dinheiro pra ajudar, é uma coisa de pedir emprego na rádio, ou pedir pra doar uma televisão, ou outro pegar um bicicleta, ou outro pegar... Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem muito mais gente pra fazer assistência, ou muito mais entidades que merecem assistência, já que a ideia é essa, do que a Santa Cruzense, né. Você dá dinheiro pra um clube de futebol, não tá certo. Ah, mas vai acabar o clube, então que acabe. Porque tem muita coisa muito mais importante, é aquela frase que a Rigo Saki dizia, né, futebol é a coisa mais importante, dentre as menos importantes. As menos importantes, pra não copiar o nosso querido Marcos Cantor. O Marcos Cantor já ligou aqui, ó, menos é com ele. Então, é mais ou menos por aí. Se for pra falar que tem que dar dinheiro pra alguém, pra clube de futebol, não. Eu também adoro as Tacruzenas, também gosto, entendo a dificuldade, mas não. Então, para, fecha a porta, porque ficar pedindo dinheiro em rádio, aí o pessoal fica gritando guerreiros, que dão dinheiro, que... Para, fecha, abandona, larga a mão disso. E quem faz esse tipo de coisa em rádio, também, pra mim, não tem valor nenhum. Então tá aí, essas são as notícias da Associação Esportiva Santa Cruzense, pra quem gosta, nada boa, né. A boa é que diz que vão arrumar uma alambrada lá, né. Aqui é tudo ao contrário, né. Quando o time tá disputando, é aquela briga com a prefeitura. Aí quando não tem time, a prefeitura quer mexer no estádio. Eu não consigo entender. O próprio Maluso falava isso, que a dificuldade era o estádio, a dificuldade era o estádio. Agora, agora que a gente tá ajeitando o estádio, não vai ter time. Aí vai desanimar. É o que eu tô falando, né. Vai parar. Sei lá. É sempre ao contrário, né. Eu acho que é pressão. É só pra já erguer na bola, pra ir já dando dó, o pessoal já botar a mão na carteira. É por causa disso. Vamos esperar pra ver. Reunião ontem na Câmara de Vereadores, uma reunião, depois daquela reunião tensa na semana passada, a sessão ontem, parecia que só tinha anjinho, né, se for comparada com a reunião da terça-feira passada, onde o pau torou. É, ontem bem mais tranquila a reunião, tanto pro, acho que os avaliadores, entre eles. Eu esperava até um pouquinho mais quente até, por mais que falta, se faltava algum projeto polêmico, mas eu acho que, por continuação da conversa da taxa do Bombeiros e do que foi aquela sessão, aquela reunião, né, que não foi a sessão, essa sessão de ontem foi bem tranquila. Algumas insinuações, né, algumas palavras que a gente pegava nas entrelinhas, deixando no ar algumas coisas, o fato do prefeito ter voltado atrás mais uma vez, o Leandro Mendonça falou sobre isso, o próprio Psyl falou sobre isso, falou que o trabalho que eles fizeram, a pressão que foi feita, surtiu efeito, tanto é que aconteceu isso tudo. Mas, eu realmente esperava um pouco mais, mas é um pouco também, talvez ali, pra não querer polemizar, né, todo mundo não quer polemizar hoje em dia, só o Psyl, né, o Psyl distorpa um pouquinho, sai fora da curva, às vezes ele cutuca um pouco demais, passa um pouquinho do ponto às vezes, mas é o jeitão dele também, tá fazendo a sua oposição do jeito que ele acha que deve ser feita, a gente tem que respeitar, até porque ele é um vereador que é eleito tanto quanto os outros. Então ele, como vereador, merece respeito. Ontem, por exemplo, ele ficou bravo porque, eu acho que até de forma correta, alguns vereadores pedem a dispensa de leituras de projetos. Só leu o parecer, onde explico o que é o projeto, ele estava bravo. Não, o que as pessoas em casa vão pensar. Será que o Psyl acredita que as pessoas em casa estão ouvindo sessão da Câmara? É mais pra... Quando tem assunto de interesse das pessoas, por exemplo, a taxa do ano, as pessoas não estão nem aí. Imagina, quantas pessoas será que o Psyl acha que estavam ontem ouvindo a sessão na Câmara, lá na sua casa? Ô Psyl, eu já falei pra você, Psyl, você se queima à toa, você acaba passando por chato à toa, e mesmo porque, o Souza Neto, que eu critico bastante, foi bem ontem. O Souza Neto foi na tribuna, usou o espadê pra ler o projeto, e ninguém vai entender nada, ninguém tá nem aí. Então, tem que ficar lendo o projeto também, não. Eu acho que nessa o Psyl errou. É, ele quis talvez dar um pouquinho de valor ao trabalho dele, né? Ele sempre bate na tecla, que trabalha até a tarde, fica até a madrugada na Câmara pra montar o projeto, pra ter os detalhes, pra fazer bem feito, como ele gosta de fazer, né? O pessoal gosta de dizer, que o vereador tem que fazer na opinião dele. Então, ele queria, acho que, dar um pouco mais de publicidade pros projetos. Ele até falou isso, né? Ah, se não for pra ler, por que eu vou ficar fazendo projeto? Então, não precisa fazer projeto mais. Mas aí, o Souza Neto, como você falou, foi bem, realmente é isso. Tem alguns assuntos que não merecem. Até assuntos que, às vezes, são de interesse, o projeto, em si, se for ler, são três, quatro, cinco folhas, detalhados, não acabam passando desapercebido, é muita perda de tempo. E pra ler o que interessa, alguns vereadores já não costumam dar muita atenção, o cara levanta, vai na cozinha. Então, imagina se for ler três, quatro folhas, além de que vai cansar todo mundo, e aí sim, né? Vai acabar passando, como o Psyl mesmo fala. Vai acabar votando sem ver o que tá acontecendo. Ninguém presta atenção mesmo. Você vai colocando lá nas entrelinhas, o projeto vai passar, com detalhes ou não, aí dá chip de pepino, depois igual deu com os bombeiros aí, onde um detalhezinho faz muita diferença. Legal. Daqui a pouquinho, você que tá acompanhando, várias pessoas perguntando aqui, daqui a pouquinho, sorteio do show da dupla Jorge e Matheus, já está por aqui, os nossos amigos Renato Mardegan e o Paulão, tá aqui pra dar, é o auditor, o Paulão é o auditor do Marreiro, vai ser feito tudo na legalidade. Doutor Renato Caldeira Mardegan, trouxemos um delegado de polícia pra fazer o sorteio, porque daí eu quero ver quem vai falar que teve algum chucho, né? Para a alegria de Silva Júnior, que sempre cobra essa transparência dos nossos sorteios, Silva ficou feliz da vida quando soube que a pessoa de Renato Mardegan foi o encarregado, terá essa árdua missão, ele que é um homem de várias missões na sua carreira, terá essa árdua missão de sortear o camarote de Jorge e Matheus. Legal. Agora, ainda sem citar nomes, André Rubio, mas vereador, representando o presidente da Câmara em reunião, e o presidente não sabia da reunião? Tá estranho isso, hein? Mais essa aparecendo aí na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. É, é uma situação interessante, no mínimo, né? Porque, para não falar outra coisa, o vereador que costuma, que nos últimos tempos costuma cada vez mais frequentar o gabinete do prefeito, e às vezes, quando uma reunião, o vereador não é convidado, ele tem que justificar a sua presença. Aí, usou-se dessa prerrogativa, né? Ah, estou aqui representando o presidente. Agora, o presidente não estava sabendo. Menas, né? É hora de menas, eu acho. É, agora é menos. Falei, Marçola, por que você não foi na reunião tal? Ele falou, mas que reunião? Falei, mas o vereador tal foi lá te representar? Não, não estou sabendo de nada. E pode ter vereador renunciando. Pode ter vereador renunciando. Mas essa bomba aí. Também já está ficando nas entrelinhas, essa renúncia do vereador, até, acho que uns dois meses atrás, ficou, chegou a falar publicamente que não estava muito feliz, queria, a princípio, se renunciar ao cargo que tem na mesa, né? Não como vereador, mas na mesa, aí agora está falando de renunciar, inclusive, ao mandato. É uma notícia que mexe, até porque, faltando aí, tem mais um ano de mandato, né? Tem que colocar o suplente, vai ter que se fazer uma série de coisas, tem que ver quem vai ser esse suplente, aí o suplente vai soltar seus fogos, porque o pessoal adora, né? Um pouquinho de, além do dinheiro, além da parte do ganho financeiro, ter esse status de vereador, de político. Então, são algumas coisas que, nas próximas semanas, nos próximos dias, com certeza vai dar o que falar. Legal. Então, André, vamos para aquele sorteio que todo mundo está aguardando, né? Vamos para o sorteio. Realmente, muitas mulheres assistindo, mas agora tem política aí, mas tem o que falar, né? Fazer o quê? Mas tem homem também, tem homem que promete camarote para a mulher e depois não tem dinheiro para comprar? O que está rezando uma hora dessa, falando, não, vem comigo que você tem camarote. Eu tenho, eu sou amigo do Barreiro. Eu sou, aí chega agora na hora de fazer o show, o Carlos não tem dinheiro para comprar camarote, deve estar rezando para o nome dele aí. Tem um amigo nosso, né, que sábado, estava de sexta-feira, estava desesperado, aí em busca de um camarote. Não, eu pago, eu compro. O que você está querendo? Eu prometi para levar uma amiga, eu falei que eu tinha camarote, só que ele achou que a amiga não ia topar, e a amiga topou, agora é complicado. Agora vai ter que dar um jeito, mas vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe só o nome dele. Tá certo, então vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para bater um papo com o doutor Renato, Paulão, rapaziada que está aqui, os fiéis escudeiros de Edson Aparecido Marreiro. Intervalo, a gente volta já.